Fala galera, tudo bem, beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral. Hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro, agora são 5h45 da tarde. Hoje fez um dia lindo aqui em Ubatuba, sol, muito sol hoje aqui em Ubatuba, um dia lindo, dia perfeito. E eu estou aqui agora na Praia Vermelha do Norte, uma linda praia aqui de Ubatuba, sentido norte, gente. Olha que maravilha, que linda é essa praia. Essa praia, gente, eu já até vou deixar uma dica para vocês, deixa eu até descer aqui na areia, né? Vamos descer na areia? Opa, foi. Vamos lá, gente, essa Praia Vermelha do Norte é uma praia que ela é bem perigosa, vamos dizer assim. Porque aqui o mar é forte, o mar é de personalidade, tá? É uma praia de tombo, é uma praia de tombo. Aqui não é aconselhado nem para crianças e muito menos para idosos, tá? Até quem sabe nadar, gente, quando esse mar aqui revira é meio complicado, tá? Então, essa praia é uma linda praia para você vir e ficar admirando toda essa beleza. Tem alguns quiosques que tem aqui também na Vermelha do Norte, tá? São poucos quiosques, mas tem aproximadamente 2 ou 3 quiosques aqui na Vermelha do Norte. Praia muito procurada pelos surfistas, muito procurada pelos surfistas. E olha a cor das águas, gente, linda, né? As praias de Ubatuba são demais, demais. Olha isso. Como eu disse a vocês, é uma praia de tombo, é uma praia muito perigosa. A gente tem informações, gente. Vou fazer um vídeo, talvez sábado, especificando melhor um assunto aí que aconteceu, infelizmente, aqui em Ubatuba essa semana, agora que está se findando. Numa outra praia que tem o nome de Vermelha, só que a Vermelha do centro, gente, teve um caso de afogamento lá, um jovem de 18 anos, pelo que a gente sabe, ele escorregou, parece, da encosta ali das pedras ali e acabou caindo no mar. Não sabia nadar também. E a Praia Vermelha do centro também é uma praia também de tombo, uma praia pra surfista perigosa também. E, infelizmente, até hoje, quinta-feira, no corpo, infelizmente, gente, ainda não foi encontrado. Então, é, com certeza, infelizmente, foi um caso de óbito, né? Então, foi numa outra praia vermelha, que é a Vermelha do centro. Essa aqui que eu estou mostrando pra vocês é a Vermelha do norte. No sábado, vamos ver se eu vou lá pra Vermelha do centro e de lá, eu vou fazer um vídeo especificando tudo pra vocês como foi, contando também um pouco mais os perigos das praias de tombo, tá? Especificando um pouco mais aí, um vídeo mais informativo pra vocês, tá bom? Então, a gente passa mais informações desse caso aí do afogamento e também informações de praias de tombo aqui de Ubatuba, quais são, pra vocês ficarem espertos, né? Olha só, por exemplo, gente, olha isso. Ela já quebra aqui, ó, e ali já não dá mais pé, gente, já não dá mais pé. Então, a gente vai fazer esse vídeo lá especificar, tá bom? Então, vamos lá. Esta é a Vermelha do norte, gente, essa é a do norte, mas também é uma praia que é perigosa. Tem gente que entra no mar aqui? Sim, tem gente, tirando surfistas, né? Tem gente? Sim, tem gente, sim. O mar tem que estar bem calmo, tem que conhecer já a praia, né? Saber nadar e já ter uma certa experiência aí com praias de tombo, pra entrar nas praias de tombo, como que faz, como que é. Conhecer a praia principalmente também, gente. Então, eu realmente, eu aconselho aqui mesmo, é vir pra admirar toda essa beleza, entendeu? Porque é uma praia muito linda, com um visual demais, demais, demais. Lembrando, gente, se vocês quiserem, estão querendo aí morar aqui no paraíso, Cristina Rezende Móveis Ubatuba, eu deixo o link do site do pessoal na descrição do vídeo aí, e também o WhatsApp, é só vocês entrarem em contato pelo WhatsApp aí, caso vocês queiram comprar um imóvel e morar aqui em Ubatuba, e ficar perto de toda essa maravilha da natureza. Essa é a Praia Vermelha do Norte. Previsão do tempo, gente. Amanhã a previsão é que é sol ainda, mas tem algumas previsões aí que estão dizendo que no sábado, virando pro domingo aí, há uma possibilidade de chuva, viu, gente? Então, já se preparem aí quem vai descer, tá? Semana do feriadão, vai ter um evento também lá no centro de Ubatuba, lá no Iperuígue, lá. O evento da cultura caissara vai ser muito legal, o paraíso do litoral também vai estar indo lá, dando confere, mostrando pra vocês aí como que vai ser também, gente. Olha que legal. E já dando um recado aí pra vocês que curtem nossos vídeos, domingão tem live. A live vai começar lá da região sul, hein? Lá da Maranduba. Já fiquem ligados aí, espertos, né? No domingo vai ter live e vai ser lá da Maranduba, beleza, gente? E pra vocês que estão gostando dos nossos vídeos, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, compartilha o vídeo, segue a gente nas redes sociais, tá bom? Mas essa praia é linda, é linda. Olha só isso, gente. Ali naquela parte ali já é a entrada principal. Eu parei aqui, quem acompanha vídeos do canal Paraíso do Litoral sabe que tem um outro estacionamento aqui atrás, ó. Que fica bem atrás do Jundus aqui. Então, eu vim fazer esse vídeo dessa parte hoje aqui. Lá da frente, gente, é a entrada principal da praia. Já fica uma rede ali, pra quem gosta de jogar seu beat tênis, seu futebol de areia, seu vôlei de praia também. Também é lá onde fica os quiosques, tá? Os poucos quiosques que tem aqui na Vermelha do Norte. Ficam aí onde eu mostrei pra vocês. Vamos escutar um pouco o som de Deus? Vamos escutar um pouco o som de Deus? Vamos escutar um pouco o som de Deus. Maravilhosa praia Vermelha do Norte, aqui em Ubatuba. Valeu? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, segue a gente nas redes sociais. Valeu? Até mais!